E aí galera, beleza? Agora eu vou ensinar a vocês como colocar o som do DOS no Team Fortress 2x. E aí você vai clicar aqui, caso não seja, vai clicar em meu computador, que é aqui né, que eu cliquei aqui, sei lá. Beleza, deixa eu puxar, aí você vai clicar em desculocar o C, arquivos de programas, você vai descer, vai procurar a tua pasta Steam, vai clicar em Steam App, o seu nome de usuário, Team Fortress 2x e TF. Tá, agora vamos ao site, ué, por que não abriu? O link que eu vou deixar na descrição, mas eu preciso daqui pra vocês ó, vocês cliquem em Hit Indicator, eu acho que eu tô certo né. Ahn, Booster, Dosh Hit Sound. Dosh! Esse mesmo ó. What? Ahn, tem mais, tem mais né, coisas do que só o Dosh. Mega Man Classic Hit Sound Sound. Dink! Dosh. Tá bom Paulo, vamos baixar logo o Dosh. Ele vai clicar no Dosh Hit Sound. Marcado como um set. Ele vai tá aqui. Dosh! Dosh. Vai clicar em Download, que vai tá mostrando aqui, vai aparecer esse negócio. Não temo. Você clica nesse X. Ele aqui ele vai abrir, você clica em Direct Link. Beleza, você vai baixar. Pronto. Aqui ele vai meio que ensinando como que instala. Vamos minimizar. Vamos minimizar. Que está dessa pasta TF. Vamos clicar em Redmi. TF Sound Ui. TF Sound Ui. 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 Ahn. Ui. Ahn. Ahn. TF Sound Ui. É isso mesmo véi. Tá? Acho que essa porra tá errada. Acho que essa porra tá errada. Que isso. Tá. Acho que essa porra tá errada. Mas deixa eu dar uma olhadinha melhor. O que a porra tá certo? F2 som de Wii É, vou colocar aqui Acho que meio tá errado daqui ainda Opa Hit sound Hum Acho que tá, acho que tá certo Acho que tá certo, little hair to hair WTF Ah tá Beleza Acho que isso daí também é certo não Tem o do sniper também Sniper shoot Eu vou colocar aqui também Vamos ver se vai funcionar Eu quero que o sniper toda vez que dá um headshot E tipo ele Dá essa musiquinha Agora eu vou mostrar uma coisa interessante que eu vi Vem cá Acho que isso aqui tá errado Eu vou minimizar Vem aqui Olha o que eu achei Embaixador script sound Isso mesmo velho Eu achei mano Agora só Quero saber se isso aqui tá certo ou não Vamos ver Vamos ver Isso aqui é muito LOL Bom, vocês tão vendo aqui o script de headshot do Embaixador Embaixador Que para mais Mais zoom E como que eu tiro o zoom E como que eu tiro o zoom Que eles estão mostrando como que eu deixo o zoom Forward S D R ML Spice Efe Blá 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 Tá Vamos ver Esse daqui então Headshot Zoom Um Bind e um Bind Shift para zoom Então Vamos deixar aqui né Vamos colocar Vamos aqui Passo a TF Agora para me lembrar Onde é que configure Demoman Esse daqui é o do meu spy Esse daqui é o do meu Desguise Desguise Claro como vocês preferem falar né Pronto Vamos Colocar aqui Vamos fechar Fecha Agora já tá pitavulando comigo Xixi Você quer comprar a hospitalidade do Sul? Ah mano Ah mano Sei lá Calma aí Vamos abrir meu TF Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho tá Bom Voltei Ahn Eu baixei outro negócio de som Ahn Tá aqui ó Sound Jogando minha pasta TF Então Eita Meu móvel tá bugado Aí Sound Sim Sim Tá vou entrar agora no meu TF2 E Olha Acho que agora deu certo isso Isso não dê beleza mano